Boa noite, Timóteo. Renato, tenho uma pergunta. Eu tenho um negócio que me possibilita trabalhar de onde eu quiser hoje e tenho alguns clientes. Como que eu conseguiria... Porque, por exemplo, eu recebo esse pagamento do serviço em real, eu já estou colocando nas carteiras, wallet, digital ainda, mas ainda continua tendo essa movimentação. Eu teria que convencer meus clientes também nisso, para eles me pagarem em Bitcoin, para que não tenha mais esse rastreio do governo e tudo mais. Se você valoriza a sua privacidade, se você valoriza a sua privacidade, você deveria dar um desconto para eles lhe pagarem em Bitcoin. Nem que você desse um desconto inicial para ele aprender a usar e depois diminuir isso. Eu, inclusive, fui lá à Virgínia conversar com o professor Olavo, explicando que receber o PagSeguro, receber através de TED e Pix, estava doxando, expondo todos os seus alunos à perseguição e à eliminação sistemática, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, alguém que cria conteúdo, que recebe superchats no Gmail, como é o nome do YouTube, está financiando essas big techs que são nossas inimigas. Além de financiar tributos e tudo mais, eles estão financiando a big tech, que é a nossa inimiga. Você consegue, em cinco minutos, abrir um The Wallet of Satoshi, instalar um dispositivo facilmente que alguém vai pagar a você na Lightning e vai ser totalmente rastreável. Você vai ter privacidade desses pagamentos. Você não vai estar expondo a terceiros quem foi que fez negócio com você e quanto contribuiu. Isso é seu dever, fiduciário. Se você está promovendo um conteúdo, não é seu dever. Você não expôs as pessoas que estão colaborando com o seu conteúdo. Pelo amor de Deus, não é apenas nosso direito, mas é nosso dever. Explicar a nossos clientes, a nossos doadores, a nossos apoiadores, que não mande Pix. Não mande Pix, porque se um dia qualquer um deles for acusado de alguma coisa, vai ser facilmente colocado na árvore. Muitas vezes as pessoas são monitoradas, sofrem a investigação. Você ser investigado, muitas vezes, já é uma punição. Imagine a gente ter uma busca e apreensão na sua casa. O pessoal pega o computador, o celular e tudo mais, quer ter bens indisponíveis. Mesmo que você não esteja acusado de nada, no final das contas, isso não destrói a vida da pessoa? Pelo amor de Deus, você quer evitar isso? Então, tenha uma boa OPSEC. Pesquise o que significa isso na internet, OPSEC. Agora, 80% das guerras atuais, elas são financeiras e inteligência. Isso que você está vendo aí de drone, de tiro, não sei o que lá, isso é 10%, 20% da guerra. É por isso que existe tanto investimento em informação e contra-informação. Você vê canais, você acompanha o Sputniks, ou você acompanha o Peter Duguniev, você vê os caras dizendo coisas completamente opostas. Os dois são agentes de desinformação. Na verdade, deve estar em algum lugar no meio, mas que talvez ninguém nunca saiba, ou saiba daqui a décadas, qual era a verdade realmente do que aconteceu dos fatos. E uma das camadas da guerra é a informação. Você tem que estudar o que é uma OPSEC, quais são os setups que você tem que ver na sua vida. E tem uma das perguntas, qual o conselho de segurança pessoal. O conselho de segurança pessoal que eu dou é exatamente esse. Pesquise OPSEC. Muito mais importante do que você ter arma é você saber atirar. Muito mais importante do que você ter arma e saber atirar é você não se expor a uma situação que você vai precisar de arma. Se você estiver dentro de uma casa que não tem nada que possa ser roubado, você não precisa se preocupar e ficar utilizando arma, não é isso? É, rapaz. Vamos lá, Pedro de Lara. Vamos tocar o barco, meu querido. Oito horas, aliás, sete e cinquenta e nove. Vai virar o relógio. Vamos ouvir mais um áudio de ouvinte. Falei que o programa seria interatividade total com o Renato Amueto. Se você não concordar com ele, faça a pergunta ao vivo. Aproveite que ele está aí aberto a você. O canal aberto agora para você falar com o Renato pelo telefone 719-9709-6744. Vamos, mensagem, telefone. Diga aí, Rebeca, o que eu faço? Boa noite, Renato. Você acredita que é bom declarar parte dos bitcoins, declarar tudo, ou buscar o total anonimato e não declarar nada? Com a chegada dos CBDCs e do Real Digital, como que poderemos fazer para comprar bitcoin sem declarar e manter a privacidade? Você acha que é possível? É possível. Eu acabei de dizer como é possível. Prestando serviços e recebendo bitcoin, não é isso? Prestando serviços ou vendendo produtos e recebendo bitcoin. Logo, quando acabar a moeda lodial, quando não existir mais dinheiro físico, como é que vai acabar o tráfico de drogas, vai acabar o jogo do bicho, vai acabar o caixa 2, vai acabar a compra de votos, é isso? Como é que vai ser o pagamento das economias negras e cinzas, que são maiores, inclusive, que a economia formal? Como é que o feirante vai pagar a comida que chega na sua mesa? Quase toda comida que chega na sua mesa, em alguma etapa, ela teve uma transação informal, não é isso? Essa transação vai deixar de existir? Eles estão tentando, mas eu acho muito difícil. Eu não vou defender que você não declare seus bitcoins, até porque alguém podia interpretar que isso é apologia a ato ilícito, como a menina da moreninha lá, a Ludmilla, perdeu emprego por causa disso. Diz, querido. Então, não vou ficar defendendo que você descumpra a lei. Eu posso afirmar que existem vantagens e existem desvantagens nas duas situações, declarar e não declarar, como existem vantagens e desvantagens de ter uma arma formal e informal. Se você não declarar nenhum bitcoin, você não vai poder gozar de um benefício que é isenção fiscal. Em Portugal, por exemplo, você pode vender praticamente sem limite bitcoins que estão já mais de um ano na sua comprovada posse e propriedade. Como é que você compra a comprovada posse se você nunca tiver declarado nenhum bitcoin? Há países como a Suíça que você compra residência, você compra residência com perpetuidade de isenção de todos os impostos pessoais. Você nunca mais vai pagar imposto de renda, você não vai pagar imposto de ganho de capital, nem a herança quando você morrer, sua família vai pagar. Eles vão aceitar bitcoin sem origem? A Suíça vai aceitar bitcoin sem origem? Tem quase uma dezena de países hoje que vendem passaporte, muitos deles aceitam bitcoin. Eles vão aceitar um bitcoin sem origem? Então é isso. Se você não declarar seus bitcoins, você além de renunciar ao benefício de poder transformar uma quantidade de bitcoin em fiat, em consumo, isento não apenas no Brasil, mas em outros países, você pode ter outras residências, você pode ter residências simultâneas, você está renunciando à possibilidade de adquirir cidadanias, de adquirir residência, de adquirir isenção fiscal, que os países tendem a vender cada vez mais direitos. A erosão tributária, a redução da capacidade do Estado de arrecadar, ela é a causa da erosão, dessa emissão de moeda descontrolada. Inevitavelmente, a arrecadação do Estado vai diminuir. O Estado só tem três maneiras de arrecadar. Só tem três maneiras de receber dinheiro. Através de tributos, aumentando a base monetária ou fazendo empréstimos. A quantidade de dinheiro emprestado já chegou no limite, não tem mais. A quantidade de dinheiro impresso, se ele imprime muito, o dinheiro perde o valor. E a tributação, se ele aumentar a alíquota, ele vai arrecadar menos. Isso é demonstrado na economia. Não tem, o Estado não tem como arrecadar mais. Eles vão buscar aumentar a arrecadação, aumentando, reprimindo as atividades que não são reguladas. O que significa a economia cinza, a economia negra, acabando com moeda física, aumentando o controle, aumentando o monitoramento. É repressão financeira. Não sei quem quiser pesquisar essa expressão. Como é que o Estado pretende aumentar a arrecadação e combater a erosão tributária? Repressão financeira. Reduzir as possibilidades de atividades informais e ilícitas e regular tudo, bicho. Regular tudo, regular até o último centímetro. Fazer o que a União Soviética e a Coreia do Norte fizeram. Essa é a única alternativa deles.